Satoru Gojo finalmente retornou, tão insano quanto sempre foi, mas a pergunta que agora temos que nos fazer é o quão insano ele realmente pode estar, o quanto o reino da prisão pode afetar a mente do maior feiticeiro de todos, ele poderia enlouquecer e virar o maior vilão de todos? Para ter essa resposta precisamos olhar primeiro as relações sobre o que aconteceu a Gojo depois que ele foi preso, como é por dentro do reino da prisão, quer saber tudo sobre o retorno de Satoru Gojo? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Satoru Gojo finalmente retornou e que retorno, já voltou daquele jeito que só o maior feiticeiro sabe colocar, com hype, com aura, com presença, mas o que aconteceu com o Gojo durante esse tempo que ele estava preso? Quanto tempo ele ficou ali no reino da prisão e como é por dentro desse reino? Você vê que já foi revelado isso? O que vai acontecer agora? Ele vai lutar realmente com o Sukuna? Tem uns plot twists que já foram meio que escondidos, só esperando para explodir e eu trouxe tudo para você, então assiste até o final, está muito legal esse vídeo, se você é novo no canal aproveita aí para escrever, se você já é um feiticeiro doidão nível Gojo, dispara o like para dar a força para esse vídeo e agora com vocês tudo sobre o retorno de Satoru Gojo Então vamos lá meus amigos, vamos recapitular um pouquinho como o Gojo acabou sendo preso, porque o Todo-Poderoso não podia escapar, além do que realmente aconteceu a ele depois que Kenjako utilizou o reino da prisão Essa caixa é um objeto amaldiçoado de grau especial que contém uma barreira capaz de selar absolutamente tudo e qualquer coisa e até mesmo pessoas dentro de uma dimensão de bolso inescapável O reino da prisão são os restos mortais de um monge budista chamado Genshin, que é um dos mais influentes monges e uma coisa a se notar é, quando objetos amaldiçoados são feitos de carne, eles são insanamente poderosos Basta dar uma olhada aí nos dedos do Sukuna A prisão é inclusive referida como sendo um objeto tabu, uma barreira viva tão poderosa que não há nada que não possa selar Mas como é por dentro desse reino? O interior acabou sendo revelado como uma sala cheia de terror, lotada de esqueletos Geralmente é dito que se a pessoa dentro do reino da prisão morrer, ela vai ficar disponível para ser usada novamente No entanto, não há ninguém que já tenha sido visto sair vivo do reino Ou seja, é possível que todos os cadáveres que lá morreram fiquem acumulados sem nunca serem soltos O subespaço dentro do reino da prisão não é limitado pelas leis do tempo, segundo esses extras Guardem bem essa informação E o reino da prisão é uma prisão que prende os pecadores Ou também pode significar a execução pública por decapitação É dito que o criador é o próprio Genshin, que é esse monge budista que viveu curiosamente durante o período Heian também Genshin compilou relatos sobre o renascimento no paraíso no altamente famoso livro budista chamado Ojo Yoshu Os Fundamentos da Salvação E Genshin, ele era um santo que pregava para as massas pelo bem do renascimento no paraíso Mas mesmo sendo um santo, com o tempo, ele passou a duvidar dos ensinamentos de Buda Pois pecadores que são maus para outras pessoas também poderiam ser salvos Essa dúvida corroeu seu coração por anos E depois de muito tempo, Genshin que estava já acamado e velho Percebeu que o seu ódio havia se tornado em uma maldição E assim nasce esse objeto de grau especial O reino da prisão que nunca permitirá que os pecadores escapem para o paraíso da terra pura Nessa dimensão de bolso galera, existem duas entradas e saídas Ou a frente e o verso dessa caixa Esse objeto amaldiçoado primário é o portão da frente conceitual do reino da prisão E também existe um portão traseiro que é necessário para liberar qualquer coisa selada dentro Porém, o mestre Tengen tinha o portão traseiro e selou ele Segundo o Tengen, ele pretendia esconder a existência do reino da prisão No entanto, isso acabou falhando quando Kenjaka encontrou o portão da frente em algum lugar no exterior E uma vez que esse objeto tenha selado alguma coisa A autoridade para abri-lo recai sempre sobre o portador do portão da frente E com isso, Kenjaka era o único capaz de libertar o Goju O portão traseiro não pode abri-lo E só pode ser quebrado com uma técnica amaldiçoada Que tem capacidade de cancelar ou anular outras técnicas amaldiçoadas Como as técnicas imbuídas na lança invertida do céu Ou então a corda negra e é aqui que entra anjo Hanah é capaz de manejar uma técnica inata Que envolve a extinção, como anulação de toda e qualquer maldição Incluindo técnicas amaldiçoadas como barreiras e selos E após uma longa espera de 3 anos Gojo foi finalmente liberto do reino da prisão com a ajuda de Hanah Kurozu Curiosamente, para Gojo e para as pessoas do mundo de Jutsu Kazei Foram apenas 19 dias na linha temporal que ele passou preso Mas mesmo depois de ficar tanto tempo dentro do reino da prisão por 19 dias A confiança do Gojo ainda está em outro nível Ele estabeleceu sua supremacia aterrorizando o Kenjaka Até insultando Sukuna como se eles não fossem nada Ele até socou o Raumi no Stone quando ela tentou um ataque furtivo E nas cenas finais aqui Gojo comenta sobre algo que ele disse no passado para Yuji De volta lá o capítulo 3 do mangá Quando Itadori perguntou a Gojo quem era mais forte entre ele e Sukuna E naquela época o Gojo comentou que se Sukuna comesse todos os seus dedos E ganhasse todo o seu poder Poderia ser um pouco difícil para ele derrotar o rei das maldições E então Yuji em troca perguntou Você perderia? Ao qual Gojo respondeu com um não Bem assertivo Essas são as mesmas falas proferidas por Gojo Aqui no final do capítulo 2, 2, 1 Mostrando toda a confiança que somente o maior feiticeiro pode ter Agora eu recebi também algumas perguntas sobre o estado mental de Gojo Se ele pode acabar enlouquecendo, passando para o outro lado Algo assim pode acontecer Bom, o autor Akutami deu uma entrevista que contou que o tempo realmente não flui Dentro do reino da prisão E também foi questionado o que Gojo fez na prisão durante todo esse tempo E Akutami nos disse que se ele pensar demais Provavelmente poderia sim enlouquecer Então Gojo provavelmente está fazendo tudo para manter a sua cabeça vazia E não ter pensamentos Olha que coisa legal isso aqui Agora ele só deve estar com raiva Depois que saiu eu visto que não perdeu seu carisma maluco Mesmo depois de ficar preso no reino da prisão por tanto tempo Ainda temos essa aura de arrepiar os ossos Porém, queria adicionar alguns pontos aqui Mesmo Gojo dizendo que venceria Sukuna por duas vezes Vale lembrar que Sukuna tem todas as memórias de Megumi e de Yuji Ou seja, ele já presenciou os ataques e tem até a explicação de como funcionam os poderes de Gojo Ele sabe o básico da defesa do infinito e até tem o entendimento básico do ilimitado Então para esse duelo deve se levar em consideração que Gojo por outro lado não sabe nada sobre os reais poderes de Sukuna Mas Sukuna viu Gojo lutar Então isso é realmente uma grande desvantagem para o maior feiticeiro de todos Ao mesmo ponto eu acho que a roda de chakra do Dharma Não deve dar ao Sukuna a capacidade de negar o infinito Porque esse poder só se adapta a ataques ofensivos Então o infinito pode acabar burlando isso Fora que tancar o roxo vazio para aumentar o poder de Mahoraga não deve ser uma coisa boa Bom, não vimos 1% do que o Sukuna realmente pode fazer com seus reais poderes E eu acho que tudo isso aqui é uma preparação para vermos as 10 sombras contra o ilimitado Então o Sukuna vai se valer dos poderes de Megumi em sua totalidade E não dos seus poderes reais E qual o plot twist aqui galera? O Kenjako adicionou uma regra de nenhum novo jogador permitido entrar nos jogos da seleção Além de uma regra também que o jogo da seleção não vai terminar Até que todos, exceto Geto e Megumi estejam mortos E que novos jogadores não podem entrar Então fica a dúvida de como está o status de Gojo agora Mais uma coisa, aqui está a pegadinha Kenjako afirmou nessa nova regra que ele conseguiu colocar Os nomes Geto e Megumi em vez de Kenjako e Sukuna Isso provavelmente pode ser explorado por ele ou Sukuna no futuro Por exemplo, os jogadores podem matar Geto e Megumi e eles iriam ganhar Mas Sukuna e Kenjako ainda existiriam tecnicamente e poderiam destruir a todos sem consequências E no fim de tudo a luta marcada de Gojo e Sukuna me dá vibrações Que no fim Kenjako quer pegar o corpo de um dos dois Não importa o resultado dessa luta Kenjako vai sair o vencedor Legal né como o reino da prisão foi feito Através desse desejo e do monge de realmente purificar a maldade nas pessoas Acabou se tornando um objeto amaldiçoado Eu gosto muito das palavras que o Gojo disse uma vez Que o amor é o pior das maldições Então tudo pode acabar se tornando um objeto amaldiçoado Até mesmo uma maldição de grau especial no mundo de Jujutsu Kaisen E dentro da prisão é meio aterrorizante com todas essas caveiras e corpos se mexendo Gojo teve que ficar nesse estado realmente monge Não pensar em muitas coisas Se não sim ele poderia enlouquecer porque as leis do tempo não se aplicam dentro do reino da prisão E agora como vai ficar esse duelo? Como está o status do Gojo em relação ao jogo? E mais ainda essa regra colocada nas entrelinhas Com os nomes de Geto e Megumi abre possibilidades de que Sukuna e Kenjako Possam realmente tramar outras coisas mesmo que os jogos cheguem ao fim Quem vence esse duelo? Sukuna ou então Gojo? Eu acho que nem vai ser diretamente esse tipo de confronto que vamos ver E sim um duelo entre Megumi e Gojo Dez Sombras e O Ilimitado Como aconteceu no passado onde os dois se mataram Espero que ninguém morreu Mas a Kutami não tem medo de matar personagem, não é verdade? É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha com seus amigos aí Se gostou deixa um like para eu saber, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir Fui! Fui!